Música 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 Aí para vocês que fala com o Nordeste, meu irmão Boa noite, meu TV Cultural Ibiapaba, Moreliano Mais uma vez aqui, mostrando para vocês Que muita gente fala, olha, o Nordeste só faz calor O Nordeste só faz calor O Nordeste só faz calor Aqui nós estamos na Serra Ibiapaba Aí para vocês, ó Mostrando para vocês aí Que aqui também faz frio Aqui onde nós estamos na Serra Ibiapaba, estamos aqui em Boajara Cerca de Viçosa A cidade mais alta da Serra, belíssima Viçosa do Ceará Alô vocês no Brasil, Norte e Nordeste Alô vocês de Minas Gerais, um abraço meus queridos Alô vocês aí Rio, São Paulo Minas Gerais Que Deus abençoe vocês Mostrando para vocês que também o Nordeste faz frio Agora estamos começando o inverno praticamente Mesmo no verão Teremos esse clima aqui na Serra Dessa maneira que você está vendo Com essa névoa todos os dias Um abraço, seguimos com as imagens Passando para vocês Está aí agora mostrando para vocês esse clima belíssimo Um abraço meu querido, que Deus abençoe TV Cultura Ibiapaba Para todo o Brasil Um abraço para o nosso Norte e Nordeste Um abraço Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro Alô meu povo carioca Alô meu amigo Pedro Seu Pedro aí em cima Em Nova Iguaçu Tem um grande irmãozinho do Youtube Que cuidava dele aí Mas um abraço para você meu querido Como está vocês Saludos para vocês de Pretópolis aí Pretópolis, um abraço para vocês meu querido Pretópolis Lorena, São Paulo E o meu boa noite Mostrando que o pessoal fala do Sul Que o Nordeste não faz frio Aí seguimos com o vídeo De manhã vou tentar Passar para vocês também algumas imagens daqui Esse é um vídeozinho rápido Um vídeo rápido que eu quero passar para vocês Mostrar para vocês que eu quero conhecer a Serra Ibiapaba Está aí ó Nós estamos aqui ó 500 metros do Parque Nacional Tem a Gruta de Ubajara Teleférico Muita condição Entra no site Do Parque Nacional Aí de Ubajara Que vocês vão ver Que lugar surpreendente Exuberante para vocês Deixando com vocês E que Deus abençoe Seguimos com o vídeo Mais esse gostinho para vocês Para vocês ficar Ficar aí Colocar na mente assim Vamos subir Vamos conhecer a Serra Ibiapaba Aí a TV Cultural mostra para vocês Tem vários vídeos para vocês aqui da Serra Né Né Vou tentar de manhã para ver se consigo mostrar para vocês Também essas imagens Aqui está tendo do lado Um pequeno encontro musical Um pequeno encontro musical Né Aqui Vou mostrar para vocês de longe Para vocês refletir Aqui Agora Estamos chegando Chegando no Neblin Da Parque Hotel Está tendo um pequeno evento Com música saborosa E está aí Lugar deslumbrante para vocês Curta o vídeo Curta o vídeo É surpreendente meus irmãos Que Deus abençoe vocês Vou mostrar de perto um pouco para vocês Vou mostrar de perto um pouco para vocês E até que fosse terminando a cama Como era de costume Com você Estou mostrando para vocês esses lugares operais Só vai encontrar aqui em Ubajara Serra Ibiapaba Serra Para todo o Brasil Grande maestro E você sabe um pouco Daquilo que você pode encontrar Espetacular e especial Esse homem recorreu o mundo inteiro Sabe muito E canta muito Grande talento Da música brasileira Está aí E está aqui para vocês Esse grande reduto Esse grande lugar Abençoado por Deus Que você pode encontrar Esse ambiente Maravilhoso Bom abraço Sigamos com o vídeo Que Deus abençoe Dá uma continuidade de manhã Para mostrar o amanhecer também Aqui onde nós estamos Que desse lugar abençoado TV Cultura Ibiapaba com vocês Aureliano em primeira mão Dê seu like Compartam Visite a Serra Ibiapaba Visite o Ubajara Visite o Parque Nacional Visite o Neblina Parque Hotel E que Deus abençoe Alô você Bom dia Eu aqui mais uma vez TV Cultura Ibiapaba com o Noveliano Acompanhei ontem A noite Aquela névoa Abençoada Que é onde nós estamos agora E agora Acompanho também O amanhecer Com o Cantar dos Pássaros Está aí para você Meus amigos Minhas amigas Que querem conhecer aqui A Serra Ibiapaba Que querem nos fazer uma visita Está aí Esse lugar maravilhoso Aqui de manhã Já mostro para você Aqui ó A época das jacras Já começaram já A cair Muita manga também Né Esse lugar precioso Aqui onde nós estamos Pense no lugar bonito Pense no lugar agradável Agora Vou falar para vocês Não espere Não espere Está aí para vocês Lugar abençoado Esse rin ron Que Deus nos dá Que Deus nos brinda É simplesmente deslumbrante Tem o amanhecer Aqui onde nós estamos Então agora às cinco da manhã Às cinco da manhã Né Às cinco da manhã Aqui onde nós estamos Aqui onde nós estamos Mostrando para vocês Esse momento Espetacular Tivemos ontem à noite Um pequeno evento aí Aqui onde nós estamos agora E agora E agora a TV Controle do Iapaba Mostra para você o amanhecer É da Serra do Iapaba Daqui onde nós estamos Aqui é dos metros do Parque Nacional É da Serra do Iapaba A gente transborda Faz muita vitória rédiga Lá em cima tem um largo E desce aqui pelo meio E vai desborcar lá embaixo do balneário Que eu vou mostrar para vocês Um abraço Um abraço Vamos lá. Simplesmente desvolante. São flores diferentes que nós temos. Especiais. Flores espetacular. Aqui na serra. Estou indo aqui agora para a beira de um larga. Onde nós temos uma parte. Aqui. Esse lugar aqui tem muita tilápia. E peixes diferentes. Começou a voltar a encher novamente. O pessoal senta. Arma uma rede. Lá na frente tem um jacaré. Já saiu para tomar sol. Estou vendo. Já saiu para tomar sol. Já começou já. E está aí. O espaço começou a chegar. É simplesmente. Uma benção. Uma beleza. Está aí. Quero deixar para vocês. Agradecer. Terminou esse vídeo por hoje. É simples. Mas feito com muito carinho. Feito com muita boa. Para vocês. Aqui onde nós estamos. Eu vejo o Travia Papa. O Aureliano. Leva para vocês. Esse pequeno vídeo. Essa pequena mensagem. Beijo no coração. Agradeço a portar. O Tati. Com os pés no chão. Agradeço ao Senhor. Diga-se ao Senhor. Obrigado. Eu vou mais assim. Essa noite. Essa madrugada. Essa manhã. Desperto sobre a tua presença. Obrigado Pai. Que o Senhor proteja toda a minha família. Em primeiro lugar. Que eles estão precisando mais que minha família. Que eu. Mas que o Senhor Deus Todo-Poderoso. Faça um mover. Nas nossas vidas. Para tudo sempre. Porque aqui estou a te adorar. Amém. Está aí. Para vocês. E que Deus abençoe. Aqui é a parte do lago. Que eu falei. Que brevemente vai estar transbordando. Tem saída da água. Para a outra parte. Que vai terminar em cima. No balneário. Que isso é outra parte. Que eu vou mostrar para vocês no vídeo. Né. Estaremos vocês esperando. De braço aberto. Nesse lugar. Que Deus nos brinde. Nos dá. Até aí. As Vitora Regis. Sorrindo. E começaram a vir. Água para esse local. E aqui é um local. Que faz. Essa serra. A Serra de Biapá. Por exemplo. Aqui em cima. Que faz os três climas do ano. E um dia só. Amém. Beijo no coração. Deixe seu like. Compartilhe com seu vídeo. Que Deus abençoe. Agora está fazendo 18 graus. 18 graus. Né. Choveu de madrugada. Ok. Deus abençoe vocês. Amém. Lembrando de vocês. Deixe seu like. Ajuda-me. A manter esse pequeno canal. A seguir. Né. Mostrando essas belezas para vocês. Aqui na Serra de Biapá. Ajuda-me. Porque tem um projeto. De crescer mais. De buscar mais. De mostrar mais lugares. Maravilhosos. Como esse. É. Deixar vocês aqui. Que vejam essas plantas maravilhosas. Essas flores. Onde eu estou aqui. São Flores abençoada. Para que eu possa. Começar a fazer vídeos. E fazer transmissão direto. Para vocês. Para que vocês possam seguir. Perguntar onde eu estou. Perguntar onde é que é. Eu possa passar para vocês. Interagir com vocês diretamente. É. Através do canal. Através. É. Da transmissão. Em direto. Meu nome é Aureliano. Fico feliz e grato. Com vocês. Estamos assistindo. Toda essa máscara. Que agora. Voltou obrigatoriamente. Lá de lá da máscara. As máscaras aqui. É. Na Serra. E alguns lugares. Principalmente. É. Lugares fechados. É. Então. O ambiente aberto aqui. É maravilhoso. É natural. Tirei para que vocês vejam. Que aqui. Graças a Deus. A gente levamos. É. A sério. Tudo aquilo que é passado. É sobre nossas vidas. Principalmente. Quando Deus. Está reduzindo. E. O seu Espírito Santo. Está. É. É nosso. E um bom dia. Beijo no coração. Que Deus abençoe. São plantas. São flores. Maravilhosa. Né. E. Deixe seu like. E compartilhe aqui. Deus abençoe a todos. Amém. Está aí. Mostrando aqui. Onde estou. Aqui de cima. Mais as suas ásias. Que nós encontramos. É. Simplesmente deslumbrante. Meus irmãos. Você está aqui. Contemplando com essa natureza. Com esse cantado de praça. Os brilhos da manhã. Isso você vai só ver aqui. Vericultura de Ababa. Oureliano. Em outro lugar. E vocês não vão ver. Em outros canais. Vocês não veem isso aqui. Estou começando. Estou buscando. Estou mostrando. Né. Vou mostrar aqui por cima também. Aqui de trás. Onde a água. Que eu estava mostrando para vocês. Né. A água vem. Descendo. De cima. Não tem essa bananeira. Aqui para cima. Vem descendo. E vem descendo. Sobre o rio. E vai. Eu falei com vocês. Passando ali. Onde está aquela mesa. Ali por de trás. Onde é que é o riacho. Né. Eu vou seguir mais para baixo. Um momento. Vou terminar com vocês. Ok. Um abraço. Nós estamos aqui. A 500 metros do Parque Nacional. Também te falei. Como eu estou passando para vocês. E teve que eu trago a Parma. Que é um imenso prazer. De levar para vocês. Essas imagens. O Parque Nacional da Próxima aqui. Aqui você encontra o teleférico. Temos o Parque, a Gruta. Que você pode desfrutar. É bem próximo. Desse ambiente agradável. Desse lugar. Né. E também. Daquilo que. Esse lugar oferece. De que as águas. Como eu estava comentando. Ela desce por aqui. As águas do riacho. Desce por aqui. Onde está transbordando. É deslumbrante. A queda d'água. Que desce nesse lugar. E vai descendo. Até a parte do malniário. Onde eu estava mostrando para vocês. Constantemente a água está limpa. Né. Quero mostrar também um pouco. Desse bosque que temos aqui atrás. Agora está chegando. É a época da manga. É uma loucura. É a época da manga. Aqui onde nós estamos. São muitas mangas. Que tu vai encontrar. Aqui nesse lugar. Pode colocar na bolsa. E levar à vontade. Jaca. Abacate. E recordações. Do lugar onde vocês estão. Vamos subir aqui para o bosque. Aqui um momento. E vou poder subir lá para cima. Porque não tem o tempo. Né. E aqui. E você encontra. Se eu ficar dando aqui onde nós estamos. Esse lugar que você vai encontrar. Para refletir. Né. Aqui você sobe suas escadas. Na frente tem uma cabana. E tem a parte onde você pode refletir. E aqui você tem. Dois mil metros quadrados. Que você pode caminhar aqui dentro. Limpo. Com tranquilidade. Para você poder refletir. É. Na sua manhã. Ou na sua tarde. Ou no seu cair. Cair da tarde. Né. Você pode refletir. Agradecer a Deus. Pode estar. Nesse lugar. Precioso. Deixando com vocês aqui. Escutando os cantados galos. Cantados pássaros. Teve o cultural de a pava. Teve. Avante. Brasil. Ponto oficial. Com o Deliano. Diretamente a Sérvia Pava. O Bajara Ceará. Escutando. Os cantados pássaros. Para vocês. E o ruxo novo. Aqui você encontra. Sabiá. Vizinho. Canário. Curió. E vários, 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 vários tipos de pássaro. E só você pode estar aqui. Para contemplar o inteiro. Beijo no coração. Comparte esse vídeo. Nos ajude. Deixe seu like. E que Deus abençoe a todos. Terminando com vocês. Agora. Esse vídeo é espetacular. Com essa madrugada. Com essa noite. Começamos. Com a madrugada. Com a manhã. E agora. Terminando com vocês. Com chuva. E a névoa está descendo aqui. Aqui. Olha. Que benção. Que benção. Que benção. Chuvinha brilhante. Começou a chuva aqui na Serra de Apapa. Uma de vocês. Desfruta. Subindo aqui para a Serra agora. Nesse momento. Oh. Que maravilha. Um abraço. Meus amigos. Que Deus abençoe vocês. Fique com as respostas e as imagens abençoadas. Tenha um bom dia. Beijo no coração. Compartilhe esse vídeo. E deixe o seu like. Vou seguir com vocês. Para terminar esse vídeo. Vamos até o centro da cidade. O centro de Ubajara. Né. Vamos acompanhar aqui o nosso amigo. Nosso irmãozinho. Vamos ver se ele consegue. Vou pegar uma carona com ele. Mostrar para vocês. Esse. Tempo maravilhoso. Vou conversar com ele. Que é raiz. E nascido aqui. Nessa terra abençoada. Aqui meu amigo. Bom dia. Tudo bem? Vou dar carona com meu amigo. Até o centro da cidade. Vamos lá? Isso. Como vai você? Qual é o seu canal? TV cultural é minha fama. Tá aí. Como vai você? Tudo bem meu irmão? Qual é o teu nome? Zé filho. Zé filho. Nascido em Ubajara? Zé filho. Nascido em Pauvamos. No Maranhão. Está no Maranhão. Bom. A pessoa é uma terra boa. E está recebendo aqui. Quanto tempo aqui? Há 23 anos em Ubajara. Trabalhando a área de locução. Aqui em todo o comércio de Ubajara. Faço locução no mercantil. Em loja. Em tudo que me chamar. Viu? Zé filho. Publicidade. Fazendo locução com qualidade. Cobrando 30 reais a hora da locução na cidade. E 50 reais em outra cidade. A gente cobra a hora. Muito bom dia para todos vocês. Que acompanha o canal TV Cultural Ibiapaba. Cultural Ibiapaba. Do nosso amigo Aureliano. Aureliano. Pelo menos que você tem uma boa voz. Tem uma boa voz. Uma voz muito boa. A boa locução. E a pergunta antes. Eu não perguntei. Eu deixei você à vontade. É um prazer. Obrigado pela carona. Agora vamos até o centro da cidade. É o centro da cidade. Um clima muito maravilhoso. Hoje aqui em Ubajara. É uma manhã muito neblinada. Chuvosa. Sempre aqui em nossa cidade. Ubajara. É um prazer ter você turista de todo o Nordeste. De todo o Brasil. Conhecendo a nossa cidade. Viu gente. Uma cidade que tem muitos pontos turísticos. Temos um pontinho. Temos muita pousada. Ah e não esqueça. Ao chegar em Ubajara. Se você quiser se hospedar com qualidade. Se hospede na pousada da neblina. Lá você vai encontrar o melhor conforto da cidade de Ubajara. Fica bem próximo ao pontinho de Ubajara. Bem próximo a um dos maiores pontos turísticos da cidade. Ao chegar em Ubajara você pode se hospedar na pousada da neblina. Onde você vai encontrar o melhor atendimento. Vai encontrar o melhor lazer da cidade para a sua família. Lá tem uma equipe de funcionários preparado para receber você de todo o Brasil. Com muito carinho. Tá bom? Ok meu amigo. Muito obrigado. Até aí para vocês essa dica. Estamos aqui agora com ele. Levando até o centro da cidade. Ele que nasceu no Maranhão. Na cidade de Palmambos. No estado do Maranhão. Terra abençoada. Eu tenho alguns amigos que vivem aí faz tempo. Inclusive na época de viver no Rio de Janeiro. E mostrando para vocês esse crime. E você fala desse crime para a gente aqui em Ubajara. Nesse momento está chovendo muito. Aqui em Ubajara. Como você pode observar nas imagens. Estamos aqui chegando neste momento na cidade de Ubajara. No centro né? Bem no centro da cidade. Uma cidade muito climatizada. É uma cidade boa para você fazer sua visita com sua família. Uma cidade receptiva. Recebe todos os turistas com muito carinho. Todo mundo aqui é um povo acolhedor. Um povo educado. Você não vai deixar de gostar da nossa cidade. Ao chegar aqui em Ubajara. Pode ter a certeza de que você vai gostar bastante de nossa cidade. Seja muito bem-vindo à cidade de Ubajara. Viu? É a cidade de Ubajara. É um ponto turístico. É a capital da Ipiafapa. Onde você encontra os melhores pontos turísticos. Aqui você encontra o bondinho. Encontra o boi morto. O boi morto. Você que não sabe. O boi morto é um banho. Temos aqui um banho com várias cachoeiras. Não se preocupe. Ao chegar em Ubajara. Você vai ser muito receptivo. Viu? Agora. Para todos os seguidores do canal. E não esqueça. Viu gente? Dê um like. Curta aí a página do nosso amigo. Compartilhe esse vídeo. Viu? Não esqueça. Compartilhe. Vá compartilhando aí com seus amigos. Dê um like. E siga o nosso canal. Como é que tem mais para seguir o canal? TV Cultural Ipiafapa. Pronto. Você vai lá. Com Aureliano. TV Cultural Ipiafapa. Com o nosso amigo Aureliano. YouTube. Para todo mundo. Viu? Você pode ir seguir o canal. Pode dar like. É um prazer ter você neste belíssimo canal. Viu? Esse vídeo aqui vai para o Brasil. Todo dia para o exterior. Viu gente? Olha aí. Fica com você essa dica. Um abraço meu amigo. Obrigado. Estamos chegando nesse momento. No centro da cidade. Vem o Bajara. A gente está aqui com o nosso carro aqui. Curtindo um sonzinho legal. Como vocês podem ouvir aí de tudo. Sonzinho. Uma serestazinha páquina daqui. Lembrando que esse fundo musical. Isso pertence ao nosso irmãozinho. Esse fundo. Esse fundo musical aqui não faz parte do canal. Faz parte do meu carro. Que a gente vai curtindo. É um musical aí para a gente. Que a gente está um pouco apaixonado hoje. E vai curtindo. Viu? Aí para vocês. Chegamos no centro da cidade. Esse vídeo vai ser publicado hoje. Hoje. Até meu dia. Estarei publicando esse vídeo para vocês. E curta. Dê seu like e comente. Eu já sigo o seu canal. Obrigado meu amigo. Que Deus abençoe. Vamos aí. Um abraço. Você vai descer aqui no centro agora. Isso. Meu amigo. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Descanso. Sucesso para você. E muito obrigado. Por essa ajuda. Ok? Tá certo. Você vai descer agora aqui no centro. É. Tu vai para lá não? Para cá. E para mim para você. Ok. Está aí para você. No centro da cidade. Vamos publicar esse vídeo hoje. Isso. Aqui você vai ficar, né? Isso. Meu amigo. Que Deus abençoe você. Obrigado. Comparte esse vídeo para a gente. Obrigado meu amigo. Pois muito bem. Chegamos no centro da cidade. Aqui em Umpajara. Aqui nas regiões. Onde há algum comércio. É. Cafeterias. Restaurante. Alguns bares. Mercado de frutas na frente. Aqui também temos. Essa mensagem muito bonita. Que está aqui na frente para vocês. Desse painel belíssimo. Né? Aqui nós estamos na Avenida Constituinte. Está chovendo. Eu estou no meu estabilizador. Vou mostrar rápido para você. E aqui. Você chegando no Umpajara. Vai encontrar. Essa maravilha. Deus abençoe vocês. Curta esse vídeo. Deixe seu like. Comparte a TV Cultura Ibiapaba. Com o Aureliano TV. Avanti Brasil. Ponto Oficial. E que Deus abençoe. Música 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 Música